E aí pessoal, professor China mais uma vez, saudação para todos vocês. Eu estou fazendo com o microfone de uma vez, pode ficar um pouco melhor também, e também está chovendo, não sei se está dando para você ouvir pelo microfone, mas está chovendo, e com o áudio da câmera fica meio chato. Bom pessoal, hoje é a nossa quarta e última aula do primeiro módulo do violão do zero. Nós vamos aprender os cinco acordes sustenidos menores, vai ser coisa rápida, jogo rápido, você só precisa pegar o padrão, você vai ter uma semana para você praticar. Na próxima terça-feira é aí que a coisa vai ficar legal, que nós vamos começar a tocar. E aí que a coisa vai ficar sensacional. Por isso fica de olho nas redes sociais da escola, que eu vou começar a dar para vocês a ideia de como isso vai funcionar, para a gente começar a tocar. Bom, no mais, antes de começar com o conteúdo, antes de mudar a câmera de posição, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like no final do vídeo, se você gostou, deixe o like, compartilhe o vídeo com outras pessoas, ok? Espero que isso esteja te ajudando bastante para você realizar, de repente é um sonho para você. Eu encontro muitas pessoas falando dessa forma, principalmente de gente mais velha, assim, da minha idade, mas até mais velho. Nossa, meu sonho é aprender a tocar violão. A pessoa tem isso como um sonho. Mas se você não conseguiu, compre o violão e vamos tentar. Eu quero até deixar aqui uma coisa, que o fato de eu estar fazendo esse trabalho em vídeo, significa que você vai aprender a chance, no meu ponto de vista, você fazendo o dever de casa, eu vou colocar aí, numa margem bem baixa, 85% até 87% de chance de você conseguir ter resultado. Por que? Uma porcentagem não. Porque o bom mesmo é de um professor estar aí do seu lado, ok? Mas, infelizmente, eu não posso estar aí do seu lado, ok? Então, ficam essas vídeo-aulas para poder te ajudar ao você realizar o seu sonho, que é aprender a tocar violão, ok? Então, é isso aí. Vamos mudar a posição da câmera e vamos estudar. Então, pessoal, vamos lá. Finalmente, a quarta e última semana do primeiro módulo. Agora, são os acordes sustenidos menores. São cinco acordes, ok? Bom, vamos lá. Nós vamos ficar, assim como o vídeo anterior, se você não assistiu, vou deixar em algum lugar aqui em cima para você ver. Ou para você que está vindo do Facebook, vá lá no meu perfil, clica lá em fotos, e está lá escrito lá álbuns e está a pastinha separada lá, tá? Violão do zero. Todas as três vídeo-aulas estão lá. E se você está assistindo no Instagram, não tem como. Você vai ter que ficar passando lá até achar a vídeo-aula lá. Eu não gosto muito do Instagram só por causa disso. Mas, enfim. Assim como o 9 de aula anterior, nós usamos somente dois shapes para fazer todos os cinco acordes. Aqui também nós vamos fazer a mesma coisa. O shape do Si menor e o shape do Fá menor. Ok? É o Fá sem o dedo do meio. Então, vamos fazer somente esses dois em lugares diferentes. Na verdade, na mesma posição da aula anterior, né? Porque agora são os mesmos acordes, porém são menores. Mas eu acho que dá para você entender, né? Já ficou sobreentendido. Porque aqui nós temos o Si maior. Depois nós vamos estudar os acordes menores. O Si menor é assim. Então, se aqui é Si maior e aqui é Si menor, se aqui é Dó sustenido maior, Dó sustenido menor. Simplesmente isso. Ok? Então, vamos lá. Dedo dois, corda um, corda dois, corda dois. Dedo três, corda um, dois, três, quatro. E o dedo quatro, corda um, dois e três. Debaixo do dois. O dedo quatro está debaixo do dedo três. E o dedo um faz a pestana na casa quatro. Polegar lá embaixo. Dó sustenido menor. Ré sustenido menor. Anda duas casas. Uma, duas. Já estou fazendo Ré sustenido menor. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho ali, mas começou a chover. E esse mesmo shape, nós vamos fazer o Lá sustenido menor, que é o último desenho que está aí. Apeçando na primeira casa. Lá sustenido menor. Já matamos três, falta só dois. Desenho do Fá, sem o dedo do meio, sustenido, para frente. Como eu falei na hora anterior. Ok? Fá sustenido menor. Sol sustenido menor. Anda duas casas. Uma, duas. Duas casas. Ok? Então, já matamos tudo. Olha, deu nem três minutos de aula. Já fizemos todos os cinco acordes sustenidos menores. Ok? Você só precisa decorar que casa que você vai fazer cada um deles. O Dó sustenido menor é a peçando na quatro. O Ré sustenido menor é a peçando na seis. O Sol sustenido menor é o mesmo desenho do Fá menor, só que ele é a peçando na quatro. Peçando na quatro. Pode ver que meu dedo três está lá em cima. Está sobrando uma corda lá em cima. É diferente. O Fá sustenido menor é na casa dois. Ok? E assim, falta o Lá sustenido menor. Ok? Que é o mesmo desenho do Dó menor aqui. E do Ré sustenido menor. Só que a peçando é na primeira. Dedo dois. Casa na corda número dois. Casa dois. E é aquele mesmo shape lá. Prontinho. Esses são os cinco acordes sustenidos menores. Bom, como eu já falei antes, se você não se inscreve no canal. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Compartilhe o vídeo com outras pessoas. para que outras pessoas possam aprender a tocar também, caso eles estejam tendo dificuldade. E, para você que está no projeto Violão para Todos, a gente se vê na próxima terça. Ou a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais.